Me apaixonei por uma mulher bandida Uma fingida que não merece perdão Meu coração hoje não sabe o que quer Por essa mulher já dormiu até no chão Essa mulher me tocou por outro homem Já passei fome pensando em você Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça eu vou adormecer Pra esquecer comecei a tomar cachaça No banco da praça eu vou adormecer E eu por você hoje vivo embriagar Apaixonado e até não desistir Só em saber que você abandonou Esse vaqueiro pra morar com sanfone Eu vi você numa festa me vaquejar Com seu novo amor Deixe que a conta não paga E meus delírio pra morrer De paixão Mas por ingratidão você tem que pagar Ainda vejo você se martizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Ainda vejo você se martizando Sofrendo e bebendo na mesa de bar Vai na viola, vai Vai na viola, vai Vai na violinha descalada Meu Deus do céu Segura, raqueira Ai, mulher bandida Ela é bandida, mas eu amo ela Ai, eu tomo uma que eu não aguento Ela é bandida, mas eu quero ver Ela é bandida, mas eu amo ela Alguém�is! Obrigado.